Crianças e adolescentes ajudam e evangelizam crianças e adolescentes. É assumindo este lema de vida que hoje nós, as crianças, adolescentes e assessores da infância e adolescência missionária assumem este compromisso diante da sua comunidade. Assim, testemunhando Jesus Cristo até os confins da terra, através da oração, do sacrifício e da solidariedade. Continuem perseverantes neste anúncio salvador de Jesus a todas as crianças além fronteiras. Conto com vocês para que esta obra seja cada vez mais um estilo de vida de muitas outras crianças e adolescentes aqui no Brasil e no mundo inteiro. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos!